Se você quer ganhar uma bolsa de estudos ou fazer intercâmbio, então você precisa descobrir o Partiu Intercâmbio. O Partiu Intercâmbio é um site feito por mim, a Bruna Amaral, sobre bolsas de estudos, estudar no exterior, tudo o que você precisa saber para fazer intercâmbio, para ganhar uma bolsa, para ir estudar fora do Brasil. A gente tem um belíssimo, incrível, buscador de bolsas de estudos, onde vocês podem botar o país, vocês podem botar se a bolsa está aberta, se a bolsa está fechada, qual o tipo de bolsa que vocês estão procurando, e ali vocês conseguem encontrar tudo. Além disso, na nossa página inicial, quando você entra ali, partiuintercâmbio.com.br, você vê um banner gigante já dizendo, 35 bolsas de estudos abertas para fazer intercâmbio. E aí vocês veem tudo que está aberto, tudo que está fechado, está tudo ali bonitinho, organizadinho para você. Por que o Partiu Intercâmbio existe? O Partiu Intercâmbio, ele nasceu em 2013, quando eu saí do trabalho que eu fazia num jornal, porque eu sou jornalista, e aí eu resolvi que aquele trabalho de falar de bolsa de estudos, eu tinha uma coluna no jornal sobre intercâmbio, então eu resolvi que aquele trabalho, ele precisava continuar. Aí eu criei esse site, que ele é completamente feito por mim, e eu precisava dividir esse conhecimento com outras pessoas, para que outras pessoas pudessem aproveitar de todas essas oportunidades que eu também tive. Para vocês poderem entender, eu já fiz nove intercâmbios, para três países diferentes. Já fui para os Estados Unidos, já fui para a Alemanha e já fui para a Finlândia. Desses nove intercâmbios, sete foram com bolsas de estudos. Só para vocês entenderem, essa minha história toda com o intercâmbio, ela começou em 2003, quando eu ganhei uma bolsa para o concurso jovens embaixadores da Embaixada Americana. E aí, por causa de todas essas oportunidades e todas essas bolsas, eu escrevo aqui no Partido Intercâmbio, sempre para poder ajudar vocês a também poder conseguir, poder encontrar oportunidades como essas. E tem oportunidade para todas as áreas. A gente abraça todo mundo, posta coisa para engenharia, para cinema, jornalismo, para quem está na escola, para cursos de idiomas. Todas essas oportunidades vocês podem encontrar aqui. Então, assim, o Partido Intercâmbio tem esse canal no YouTube, o Partido Intercâmbio também tem uma página de Facebook. Toda terça-feira a gente publica vídeos novos para falar de diversos assuntos, seja estudar na Alemanha, seja estudar nos Estados Unidos, como encontrar uma bolsa, como fazer uma carta de motivação, todas essas coisas, está tudo explicadinho aqui para vocês. Então, assim, conheçam, vasculhem, revirem esse site, porque ele está aí inteirinho para vocês, para que vocês possam encontrar oportunidades. E qualquer dúvida vocês sabem, qualquer dúvida é só falar comigo. Porque, como eu já disse um milhão de vezes para vocês, né? Para ganhar uma bolsa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se inscrever. Então, não vamos perder o medo disso aí, vamos ganhar a bolsa. A gente vai ajudar o Brasil inteiro a ganhar a bolsa de estudo para estudar no exterior. Qualquer dúvida, pergunta para mim. Toda terça-feira eu estou aqui e tem um vídeo novo nesse canal do YouTube. E lá no Facebook, no site, todo dia está rolando coisa nova. Então, só fica ligado, curte a gente aí, assina o nosso canal e beijo! Tchau! 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 Tchau!